A permanência de Mano Menezes no Inter está encaminhada e quem tá falando isso não sou eu, é o presidente Alessandro Barcelos. Então faça o seguinte, te inscreve no canal, já deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, comenta aí e espera a vinheta. Vem comigo! Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e o assunto é o técnico Mano Menezes que tem a sua permanência no Inter encaminhada. Quem disse isso, como eu te contei ali na abertura do vídeo, não sou eu, é o presidente Alessandro Barcelos. Eu tô aqui como um emissário das palavras do presidente. Depois de uma reunião entre os clubes brasileiros com a chefia, o comando da comissão de arbitragem que aconteceu hoje lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF, o presidente Alessandro Barcelos concedeu entrevista para o meu colega Igor Siqueira no UOL. Eu vou inclusive colocar na descrição desse vídeo o link da matéria que nós publicamos sobre isso. Conversando com o Igor em entrevista, ele contou que a renovação de contrato do técnico Mano Menezes está muito bem encaminhada. Eu vou te trazer aqui alguns bastidores desse processo de negociação. O que está pegando nesse momento? O Inter está negociando com o Mano o período de contrato, do próximo contrato. O contrato dele atual vence no fim dessa temporada. O Inter quer permanecer com o Mano por ao menos mais um ano. E é essa negociação que está acontecendo. Estabelecendo objetivos, premiações, prazos, valores. Isso está acontecendo nos bastidores. Eu te disse num vídeo que eu publiquei, se não me engano, anteontem, que o Inter já estava tratando isso e ia tentar manter tudo no tempo certo pra não acontecer do contrato do Mano interferir no trabalho dele, enfim, interferir no dia a dia do futebol do Inter. Pois houve um avanço bastante considerável recentemente. O Inter percebeu no Mano também o desejo de permanecer. E eu sou capaz de te dizer que é questão de tempo pra que os detalhes sejam acertados e o Mano Menezes permaneça no Inter. Até porque, quando o presidente fala que está muito bem encaminhado, é que já está praticamente tudo certo. Está tudo caminhando no sentido do Mano Menezes permanecer no Internacional. E é totalmente justificável, né? Porque o Mano fez um baita trabalho, pegou um time destruído, um elenco destroçado, tanto em campo quanto psicologicamente, e montou uma equipe que está acima do que se esperava no comércio do brasileiro. Está ali brigando pela vaga na próxima Libertadores, está nas quartas de final da Sul-Americana e deu um novo horizonte a uma temporada que parecia fadada ao fracasso. Bom, o presidente Barcelos também fez questão de dizer que não teve nada a ver com o Mano a saída do Daniel Pavan e dos outros membros de bastidores de staff do Inter. Ontem o Inter efetuou várias trocas. Além da demissão do Daniel Pavan, saíram profissionais da fisiologia, da fisioterapia, do departamento médico. Hoje o auxiliar de preparação de goleiros, o Marquinhos Trucoach, também pediu desligamento do clube e também vai sair. O Inter vai precisar contratar um novo preparador de goleiros. Mas o presidente Alessandro Barcelos fez questão de comentar que não partiu exatamente do Mano, e sim uma decisão colegiada do departamento de futebol com participação, sim, da comissão técnica, mas também do executivo William Thomas e do diretor técnico, o Paulo Autuori. Segundo o presidente, a decisão é pensando no futuro do Internacional e não exatamente na permanência ou não do Mano. Independente do que fosse acontecer, se o Mano não fosse permanecer no Internacional, ou não for porque ainda não assinou o novo contrato, essas trocas aconteceriam de qualquer forma na manifestação do presidente. O presidente do Inter também falou sobre reforços, só que isso eu vou te contar em outro vídeo, porque senão o vídeo aqui vai ficar muito longo e o assunto aqui é o Mano Menezes. Então segura aí, procura lá o próximo vídeo, na lista de vídeos. Se não entrou, espera um pouquinho que em breve vai estar lá que nós vamos falar sobre reforços e o que disse o presidente do Inter sobre Naruel Bustos e também o lateral direito que o clube pretende finalizar a contratação. Daqui a pouco eu volto então com esse novo vídeo. Tchau!